O Tarô continua desaparecido, a família está procurando e paga recompensa. Olha aí, o Tarô foi visto pela última vez no domingo, vagando pela rua Rio Grande do Sul, no bairro Conceição, na zona sul de Porto Velho, né? E aí existe uma informação de que ele foi visto por volta do meio-dia lá no bairro Monte Sinai, também no domingo. Então, se você aí encontrou o Tarô perambulando pela sua rua, entre em contato com a família pelo 99925-5937, 99925-5937, falar com o Emerson, tem recompensa, viu?